E nem o que na verdade a categoria reivindicava, mas chegaram a esse acordo e eu já consultei eles, atendeu a toda a categoria, um pouco, mas foi um pouco para todos, então eu me dou por satisfeito também na questão de estar votando hoje esse plano de carreira, uma conquista da Polícia Civil com certeza muito merecida. Lamento que aconteceu aqui o fato, o nosso colega deputado Léo Moraes, que o deputado tem que ter autonomia e independência para votar e se manifestar. É lógico que cada um defende o seu segmento, mas isso é lamentável, porque aqui todos os deputados sempre esteve do lado do servidor. Todas as categorias, aqui nunca teve um deputado que se manifestou contra, mas eu tenho certeza que isso é um desentendimento, com os ânimos exaltados, cansado pessoal, mas eu espero que vocês não levam essa impressão de nenhum deputado, porque aqui todos os deputados são favoráveis a depender de todas as categorias de servidores. Chega aqui um projeto, todos os deputados querem votar favorável. Então, deixar aqui registrado e elogiar aqui o trabalho do nosso companheiro Léo Moraes nessa casa. Muito obrigado.